Música Ao meu lado o desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do TJ, e eu queria que o senhor desse uma palavra de presidente para presidente. Boa palavra, acho que mais desejada é boa sorte, né? Mas eu não tenho dúvida alguma, o desembargador Pascoal Carmelo Leandro acabou de entregar a administração ao Tribunal de Justiça, fez uma boa administração, tem experiência, assim como o desembargador Julizar também já exerceu vários cargos na administração ao Tribunal de Justiça. E eu tenho certeza que essa dupla fará um bom nome aqui, como também assim o fez o desembargador João Maria López e o desembargador de Vonsir, que foram excepcionais na condução da nossa Justiça Eleitoral, isso eu tenho certeza. Eu gostaria você como governador, né, desse as boas-vindas para eles nessa nova função. Primeiro, é uma honra estar aqui com uma pessoa que, como presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, sempre foi uma pessoa muito gentil, sempre foi uma pessoa que trabalhamos juntos num processo de harmonia dos poderes, tenho todo o respeito por ele, então ele me convidou aqui para estarmos nessa posse, o desembargador Julizar também é outra pessoa do nosso relacionamento, e nós temos tentado isso, exatamente ter a harmonia dos poderes para a gente poder trabalhar juntos. O desembargador Pascoal significa isso para nós, é uma pessoa que sempre tenta fazer o melhor pelo Mato Grosso do Sul. Transmitir aí nosso desejo de sucesso, né, de uma boa condução, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul é reconhecido por sua excelência, pelo trabalho que o desenvolve e dá uma grande contribuição para a democracia. E é muito importante que o desembargador Pascoal, não temos dúvida, vá manter essa excelência na sua gestão, contribuindo para o desenvolvimento normais das atividades democráticas, em momentos que nós vivemos muita tensão de todos os lados em relação à sociedade. E o TRS, sem dúvida nenhuma, é um ponto de equilíbrio, é um ponto de discussão para que as coisas andem na normalidade. Parabéns, sucesso ao desembargador Pascoal. Presidente novamente, né, foi presidente do TJ do Mato Grosso do Sul, agora presidente do TRE. E com todos que eu conversei aqui, Pascoal, todo mundo falou assim, o TRE está muito bem servido, tanto pelo seu saber jurídico, pela sua experiência, né. Quais são suas expectativas, então, né, para esse bienio aí, que você não para, né? Não para, mas, inicialmente, uma observação, a gentileza dele, né, falando assim, palavras de amigos, de pessoas queridas. Mas nós aí já estamos chegando aqui ao Tribunal Regional Eleitoral com uma certa experiência administrativa, né, após passar pelo Tribunal de Justiça, na presidência do Tribunal de Justiça, e vamos, naturalmente, dar continuidade a esse trabalho magnífico, né, que os embargadores João Maria Lóis e o desembargador de Vonser realizaram nesses últimos anos. Queremos, como fizemos na Justiça Estadual, né, abrir um canal de comunicação com a comunidade, com os políticos, sabe, para mantê-los informados do valor da Justiça Eleitoral, para que não haja esses julgamentos, esses pensamentos, como temos aí de certas pessoas que ignoram, né, a tecnologia do Tribunal de Justiça, que garante realmente, né, um pleito, assim, com uma lesura que não tem igual. Você está falando da urna eletrônica, é isso? Sim, a urna eletrônica, é aquilo que eu disse no meu discurso, né, hoje, você sabe, nós temos muitos políticos, né, algumas pessoas da sociedade, proclamando aí o retorno, né, almejando aí o retorno, né, do voto da cédula, né, você lembra da cédula, né, para fazer a aferição, formava aquele, aquelas juntas, né, muito grandes, né, eram dias e dias manuseando, né, e havendo discussões de se esse voto era de fulano, de ciclano, patrão, hoje não tem mais isso, hoje não tem mais isso, e tem a garantia. Você veja bem, as urnas, elas, quando recebem todos os dados, as informações, né, logo em seguida, os nossos, os candidatos, as nossas autoridades, têm acesso para verificar a veracidade, ou seja, ao conteúdo dessas informações. Então, é um sistema perfeito, perfeito, e o que nós temos que fazer apenas é modernizar ainda mais com a biometria, né, que está facilitando muito aí a eleição. Eu queria saber, né, como é que está o sentimento do senhor e as expectativas para esse bienio, já que agora o senhor foi membro efetivado aqui do TRE e também está na vice-presidência. Olha, tomar posse na vice-presidência e na corrigedoria do Tribunal Regional Eleitoral de nosso Estado traduz-se numa satisfação muito grande e no sentimento de um dever a ser cumprido, que não é fácil, que vou suceder o desembargador de Bonsi, Chirar de Marã, que fez um trabalho exemplar e reconhecido nacionalmente. Mas pretendemos lutar e tentar fazer o que foi feito e continuar progredindo. Vou conversar com a Célia, que é esposa do desembargador Pascoal Carmelo Leandro, que assumiu a presidência do TRE. Quais são as suas ações, né, talvez eu não sei se pelo tribunal, mas eu sei que pela sua pessoa física, né, de ajudar as entidades. Parece que tem um compromisso, né, você já fez um compromisso esse ano, né? Eu sou madrinha da Casa da Criança Peniel, que é a casa que eu falo do meu coração. Então lá eu vou continuar eternamente. O Tribunal Regional Eleitoral, ele é parceiro do Tribunal de Justiça. Então o passe-jus do Tribunal de Justiça também é um dos que fazem parte aqui no Eleitoral. Então a gente vai continuar ajudando lá. E tem outros trabalhos sociais também aqui do Tribunal Regional Eleitoral, que eu agora vou procurar saber direitinho, vou fazer reuniões pra ver quais são eles e começar a participar também. Legenda Adriana Zanotto